Refúgios Únicos traz para você as exclusividades da Refúgios Urbanos e hoje a gente está aqui no Tico Indiana, que é um empreendimento novo e nós acompanhamos essa obra. Se você não viu esse vídeo ainda, vamos deixar nos cards no final desse aqui para você ver como ele era e como ele ficou. E ele ficou lindíssimo, tem um painel artístico aqui do Estúdio Moa, são 32 unidades e um predinho que é inacreditável, vamos lá conhecer. O apartamento está organizado em um espaço de estar e cozinha, integrado obviamente, mas dá uma olhada nessa janela, piso teto, parede a parede de verdade, luminosidade é absurda, o pé direito é altíssimo e tem essa beleza da laje nervurada, exposta e tratada, luminárias da RECA, a entrega aqui é absurda, o piso, os revestimentos, as louças, os metais, a preparação para ar-condicionado é só colocar o equipamento, isso você não encontra em nenhum lugar. Este é um imóvel de 35 metros quadrados com um dormitório que não tem concorrente. Você procurar esse tipo de produto, de acabamento, de entrega, de qualidade de espaços, em qualquer outro lugar você não vai encontrar. E mais, este apartamento já está com a marcenaria prontinha, preparada, esperando só você trazer as suas coisas para cá ou o seu investimento aqui. E as soluções inteligentes não param por aí. Tem um banheiro completo, obviamente, mas um apartamento desse tamanho, você ter o espaço de lavatório, para o lado de fora da parte de chuveiro e vaso é genial, porque funciona também como um lavabo. Quando você está recebendo, é extremamente prático para o dia a dia. O espaço de dormir já está com o armário embutido, ele tem também uma janela monstruosa, piso, teto, parede, parede, conectada com uma varandinha, com uma vista linda para a rua. Tudo pronto, tudo perfeito, tudo lindo. Esperando você e a sua vida, a sua história, chegarem até aqui. Entre em contato com a Mari e marque uma visita. E não esquece de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. E não esquece de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube para você não perder nenhum dos nossos conteúdos.